Música O que é isso que aconteceu? O que é isso que aconteceu? O que é isso que eu não gostei? Mãe! 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 Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Ai! É pra lá que ele vai. E só por essa noite. Eu não tenho vaga na enfermaria nem pra paciente que tem dinheiro pra pagar. Mas, irmã Maria, nós podemos providenciar essa transferência do Gabriel pra amanhã de manhã. Não tem mais um dia nem mais um minuto. Ele vai pra enfermaria agora. Eu preciso desse quarto pra um paciente que acabou de chegar. Ou então, ele vai pro hospital que o doutor Diogo disse que arrumou. Eu já arrumei uma vaga pra ele, irmã. No hospital público, mas só a partir de amanhã. Eu não acredito no senhor. Vem me enrolando há muito tempo com esse amanhã, amanhã que não chega nunca. Ele fica essa noite na enfermaria. E amanhã, eu quero ver esse rapaz fora do hospital bem cedo. É tudo que eu tenho a dizer. O Gabriel ainda está bastante imunodeprimido. Ele teve uma recaída essa semana e piorou. Portanto, é uma loucura deixá-lo na enfermaria com os outros doentes. Ele pode pegar uma infecção qualquer. Meu Deus, mas o que nós podemos fazer? Deixa comigo. Paquero, pode deixar que eu leve o paciente. Tá. Então tá, doutor. Obrigado. Dev命! Há 3 vezes! Meu Deus. Há 3 vezes! Há mais braços! Ai, o que foi? Nossa, um arrepio, de repente. Olha só. Assim, do nada. Credo. Sabe o que minha mãe dizia quando sentiu um arrepio desse assim, sem explicação? Não, o quê? Passa a morte, que eu tô forte. Eu, hein? Tchau, tchau.